Olá, meninos e meninas do quinto ano das turmas aí de Feira de Santana, olhem só, nós estamos aqui para começarmos mais uma videoaula, uma videoaula aí onde vocês vão aprender, não é? Sobre um novo assunto e vai continuar aprendendo também informações importantes para dar continuidade às atividades aí em sua casa, então a gente vai aprender coisas novas, continuar aprendendo aquilo que a gente começou, mas para isso, além da pró estar aqui preparando as aulas, é preciso que você tenha muita atenção, então sempre esteja aí com material em mãos, com caderno, com lápis, anotando tudo que julgar necessário, todas as informações que a pró pede para anotar também e com os olhos atentos, os ouvidos atentos para que consigamos aí um bom resultado, tá certo? E que a pró mesmo que a distância, mesmo que do outro lado da tela consiga aí te alcançar e fazer com que você compreenda aí os conteúdos preparados especialmente para você. Então vamos lá saber sobre o que nós estudaremos na vídeo aula de hoje, vamos lá turma? Olhem só turma, nossa aula agora é de matemática e ciências naturais e nós vamos estudar sobre o sol também gera energia. A gente observa o sol e toda a sua imponência, sua grandiosidade compondo aí o sistema solar e observando toda a sua importância em relação à existência da vida em nosso planeta e também em relação a muitas funções, reações químicas que são necessárias a acontecer no nosso dia a dia, não é? Naquilo que os seres vivos precisam para sua sobrevivência aí a cada dia, a cada hora. A gente vê que o sol é importante para a formação dos dias, das noites, não é? Para a formação do ano, das estações do ano, enfim, o sol tem aí muita utilidade para muita coisa que a gente precisa para a nossa sobrevivência. Mas a gente não pode deixar de destacar a importância do sol como fonte de energia e a gente já observou quando estudamos aí, né? Sobre a geração de energia elétrica em nosso país, nós já percebemos aí que a maior fonte de produção de energia elétrica utilizada nas residências, nas fábricas, nas indústrias do Brasil provém aí de energia elétrica gerada nas usinas hidrelétricas. Mas aí é muito interessante conhecermos, né? O sol também como fonte de energia, como um elemento que gera energia, que pode gerar energia servindo aí como uma fonte alternativa, né? Principalmente nesses tempos agora em que a energia elétrica está aí com preço tão caro, não é? E que a gente vem passando por crises hídricas que prejudicam aí a quantidade de energia gerada pelas hidrelétricas. Então, observar que temos outras fontes que podem nos oferecer energia, entre elas aí o sol, é muito interessante e muito importante conhecer. Então, vamos lá saber, né? Como é que o sol, ele é fonte de energia elétrica para aí as pessoas nas residências e nos demais locais que precisamos utilizar esse tipo de energia? Para começar para trás justamente, né? A amostra aí, a apresentação dessa imagem, onde a gente pode ver placas, placas feitas de um material apropriado que vai aí absorver as energias enviadas, né? Do sol. E aí é importante lembrarmos que o sol envia energia térmica, que é energia proveniente aí do calor, né? Da temperatura e também aí energia luminosa, que está relacionada à luz, né? A claridade. Então, a energia enviada pelo sol, ela é recolhida, ela é absorvida por estas placas de energia solar e transformada aí na energia elétrica necessária aí a diversas atividades, né? Para a utilização de diversos equipamentos, em diversas ações que o ser humano precisa desempenhar, na casa, nas indústrias, né? E nos outros locais que necessitamos aí do uso da energia elétrica. E aí, antes de observarmos o sol como fonte de energia, é importante nós entendermos o que é fonte de energia. Por isso, a Pró trouxe aí o conceito, né? A definição de fontes de energia. As fontes de energia são recursos naturais ou artificiais utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia. E aí existem diversos fontes, né? Produzindo todos os tipos de energia necessários para que nossas atividades diárias, cotidianas, as nossas necessidades sejam atendidas. Conforme a capacidade natural de reposição dos recursos, as fontes de energia podem ser classificadas em fontes de energia renováveis ou fontes de energia não renováveis. As fontes de energia renováveis, né? estão ligadas, estão direcionadas aos recursos que são repostos, né? Que podem ser repostos, que podem ser renovados pela natureza. As fontes de energia não renováveis estão ligadas aí, elas estão ligadas aos recursos em que esses recursos são findáveis, eles têm fim, eles não são aí renováveis, né? Através do próprio processo natural é de fabricação, de produção das diversas substâncias e elementos que compõem aí o meio ambiente. Então existem fontes de energia não renováveis. Essas fontes de energia não renováveis, né? São aquelas que poderão esgotar-se em um futuro relativamente próximo. Então existe uma quantidade produzida num determinado período de tempo, mas que conforme a sua utilização aumenta, essa fonte ela tem uma finalização. E se a utilização é maior, não é? O fim fica mais próximo. Se a utilização é menor, o fim vai se estender, né? Por mais alguns anos aí de utilização. A gente pode citar aí como fontes de energia não renováveis. Os combustíveis fósseis, não é? Que estão relacionados aí a matérias que entram em decomposição e formam aí diversos tipos de substâncias que podem ser utilizadas como combustíveis fósseis. Está aí entre os exemplos principais o petróleo, mas ainda tem aí o gás natural e a partir do petróleo, várias outras substâncias que são criadas e utilizadas como fontes de energia. Além aí, dos combustíveis fósseis, são também fontes de energia não renováveis à energia nuclear, também conhecida como energia atômica. É energia produzida em usinas, né? Usinas nucleares ou usinas atômicas através de processamentos, né? Através de mudanças químicas em algumas substâncias. Muitos países utilizam esta fonte de energia, a fonte de energia nuclear. O Brasil, apesar de possuir aí usinas nucleares, não tem nesse tipo de energia a sua principal fonte nas diversas utilizações da energia que é dada no nosso cotidiano, nas necessidades das pessoas. Mas a gente percebe aí que essas energias utilizam fontes, utilizam substâncias que vão acabar, né? Principalmente se continuarem sendo usadas aí em grande escala. E aí nós chegamos nas fontes de energia renováveis. As fontes renováveis de energia, como o próprio nome indica, são aquelas que possuem a capacidade de serem repostas naturalmente, o que não significa que todas elas sejam inesgotáveis. Então é importante a gente fazer essa reflexão. O fato de poder ser renovável não quer dizer que é inesgotável, né? Dependendo da utilização, se for feito um mau uso, né? Se não observar aquilo, né? Os fatores necessários para que essa renovação aconteça, as fontes também podem aí se fundarem, acabar. Entre aí as fontes de energia renováveis, a gente cita aí alguns tipos de energia. E aí aparece, né? No topo aí da lista a energia eólica, que é a energia gerada através do vento, da força do vento, né? Que gira a hélices e essa energia aí de movimento é transformada em energia elétrica. E aí existem aí diversos lugares no Brasil com potencial muito grande, né? De produção de energia elétrica através da transformação aí da energia eólica e da utilização, então, da força dos ventos. Aí temos também a energia hidrelétrica, que a gente já estudou, né? A energia hidrelétrica, ela é um tipo de energia produzida aí pela força da água, que é armazenada em hidrelétricas, né? E que movimenta turbinas e que também faz com que a energia de movimento gere, seja transformada em energia elétrica. A energia hidrelétrica aí é a principal fonte, não é? Que oferece energia para o nosso país. Quer dizer, a energia elétrica que sustenta, na verdade, o Brasil em maior parte, vem justamente das hidrelétricas, porque o Brasil possui aí também um potencial muito grande de geração de energia através das hidrelétricas. Mas tem passado aí por dificuldades, por conta justamente, né? Da crise hídrica, do processo das chuvas, né? Da renovação aí do ciclo hidrológico, onde muitos rios estão mais secos, com o nível de água abaixo do necessário. E aí as hidrelétricas ficam com dificuldade para gerar a quantidade de energia que geravam antes. Nós não podemos deixar de falar aí da energia das marés ou maré motriz. É um tipo de energia, né? Que a gente não costuma ver de forma mais comum, como já é mais conhecida, energia eólica ou energia hidrelétrica. Mas é também interessante observar como existe a possibilidade de gerar energia através da força das marés. Na própria imagem a gente pode observar, não é? A organização de torres, de hélices, parecendo com as torres da energia eólica, mas não aí movimentadas pelo vento, né? Movimentadas pela força da maré. E novamente a energia de movimento transformada em energia elétrica. Aí temos também a biomassa. No caso aí da biomassa, né? Está relacionada a diversos materiais naturais que podem ser aí utilizados pelo processo de combustão. Então eles vão ser queimados e a partir dessa queima vai ser produzida energia. Então existem aí casca de madeira, a própria madeira, o carvão e outros recursos da natureza que no processo de combustão produz também a energia que precisamos utilizar. E aí chegamos, enfim, na energia que estamos estudando e falando nesta aula, que é a energia solar. A energia solar vai utilizar placas de um material apropriado, colocados normalmente no telhado, né? Das casas, quando é para coleta de energia no uso de residências. Mas pode estar também exposto em grandes terrenos, né? Em locais aí, onde vai conseguir absorver com maior incidência a luz, né? E também o calor do sol e transformar essa energia absorvida pelo sol em energia elétrica. E aí o sol também vai gerar energia, né? O sol também gera energia e abastece não só residências, como pode abastecer também, né? Fazendas, podem abastecer indústrias e outras construções e outras atividades que têm necessidade da utilização da energia. Então, a energia solar, ela é proveniente da luz e do calor do sol, os quais são convertidos em eletricidade. E aí existem dois tipos de energia solar. A energia fotovoltaica e também a energia térmica. Então, a energia solar corresponde à energia proveniente da luz e do calor emitidos pelo sol. E a gente pode observar justamente na ilustração, né? Os dois tipos de energia solar. A energia fotovoltaica e a energia solar térmica. Essa fonte de energia pode ser aproveitada de forma fotovoltaica ou térmica, gerando energia elétrica e térmica também, né? Respectivamente. Por ser considerada uma fonte de energia limpa, a energia solar é uma das fontes alternativas mais promissoras para a obtenção energética. E aí o número, por exemplo, de residências que passaram, né? Até esses painéis de absorção de energia solar colocados aí em seus telhados nos últimos anos tem crescido bastante. Principalmente porque as contas de energia elétrica, elas têm aumentado o seu valor. A energia elétrica nos últimos tempos tem se tornado cada vez mais cara. Então, as pessoas que têm condição, né? Às vezes participando até de próprios projetos organizados aí pelas empresas responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica, acabam aí colocando painéis nos telhados e utilizando a energia do sol para a produção de energia elétrica. Economizando aí no final, né? Na sua conta de energia, né? Porque aí a energia elétrica fornecida, né? Oferecida pelas empresas em cada cidade, acaba diminuindo por usar aí todo o equipamento para captação e produção da energia elétrica através da energia solar. E aí existe a energia solar fotovoltaica. E a gente pode observar bem isso acontecendo na ilustração que a Pró trouxe. A energia solar fotovoltaica nada mais é do que a conversão direta da radiação solar em energia elétrica. Então, se pega a energia passada pelo sol, né? Através da sua luminosidade. E aí é convertida, né? Através de equipamentos específicos em energia elétrica utilizada aí nas residências. Essa conversão, ela é realizada pelas chamadas células fotovoltaicas. Compostas por material semicondutor, normalmente aí o silício. Então, a substância é apropriada para compor as placas que são colocadas nos telhados aí das residências ou dos locais que desejam, né? Capitar a energia do sol. Essa energia, ela é captada por essas placas, levada aí, não é? Para inversores, para equipamentos que vão transformar a energia solar em energia elétrica e, a partir disso, distribuir aí por toda a rede elétrica que compõe a residência. Mas aí a energia solar também oferece o seu calor. Então, existe a energia solar heliotérmica. No sistema heliotérmico, a energia proveniente do sol é transformada em calor, aquecendo principalmente a água de residências, hotéis e clubes. E aí também, nessa ilustração, a gente consegue observar, né? A energia trazida pelo calor do sol sendo utilizada para aquecer a água, né? Em aquecedores que vão parar aí nos chuveiros, depois nas banheiras, de casas, de residências, né? E aí fazendo justamente uma economia da energia elétrica, porque utiliza a energia do sol para fazer todo esse processo de aquecimento da água. Então, para que isso seja possível, são utilizados painéis solares, né? Espelhos, coletores, heliostatos, que refletem a luz solar concentrando em um único ponto do qual há um receptor. Então, novamente, uma placa com material específico apropriado, né? Capita o calor do sol e, através dessa rede, leva essa energia térmica para ser transformada, né? Para aquecer aí a água e, depois, pelo próprio sistema de tubulação, a água quente vai chegar em diversos locais de residências, de hotéis e outros locais que desejem utilizar a água quente, aquecida aí pela luz do sol. E aí a gente observa a energia solar, né? Como uma fonte de energia muito promissora, quando a gente percebe a dificuldade em pagar a conta de luz no final do mês, não é? Então, as pessoas que têm condição, porque é instalar essas placas, né? Instalar todos os equipamentos necessários para absorver e para transformar a energia solar em energia elétrica, ainda não é algo que faz parte do poder de aquisição de todas as famílias, de todas as pessoas. Mas muitas pessoas têm feito uso dessa energia, aquelas que têm condição financeira para isso e têm conseguido aí melhorar, né? O valor pago nas suas contas de luz. E é para trás desse mapa aí, para a gente observar o potencial de geração, né? De energia elétrica a partir da energia solar em nosso país. Algo que é importante a gente refletir ao percebermos aí a crise hídrica que o Brasil passa agora, né? E assim a utilização das hidrelétricas como fonte principal de fornecimento de energia. Tendo aí outras fontes, né? Como opção para o Brasil, é muito importante os investimentos, né? As políticas públicas voltadas à aquisição de energia por outras fontes. E não só as fontes de hidrelétrica, não só a água. Para que problemas, né? Para que dificuldades relacionadas aí à utilização da energia elétrica possam ser sanados ou possam aí ser diminuídos para toda a população. Não só para aquelas que têm condição de utilizar os painéis, de adquirir os equipamentos, né? Ou a utilização de outras fontes de energia, mas para todas as pessoas. E aí, para trás desse mapa, que é justamente o mapa solarimétrico do Brasil. Uma média anual da irradiação diária. Esse é um mapa aí tirado do Atlas Solarimétrico do Brasil no ano 2000. E a gente consegue identificar que o Brasil possui um potencial de geração de energia solar muito alto. Porque aí, entre as cores amarelo e laranja, partindo aqui, né? Para esse vermelho mais escuro, a gente percebe aí a radiação solar diária aumentando. Então, na radiação pequena, seria aí a cor azul até a cor verde, que a gente não percebe presente aí entre as regiões e os estados brasileiros. A gente percebe a cor amarela, né? Essa cor laranja e essa cor laranja aí mais escuro. E aí, a gente observa que muitos estados, inclusive aqui os estados do Nordeste, né? Em sua maioria, olha só. A Bahia, o Piauí, o Ceará, o Pernambuco, a Lagoa, sempre outros, né? Também em outras regiões, com potencial de utilizar o Sol como fonte de energia. E aí, o que a gente percebe em relação a essa utilização da energia? O impacto promovido na conta de luz por um gerador solar é muito positivo e é proporcionado pelo que popularmente conhecido como painel solar ou placa solar. Com a instalação de sistemas de energia fotovoltaica, é possível reduzir drasticamente os valores pagos na conta de luz. Então, tem sido opção para muitas famílias a instalação dos painéis solares aí para a utilização do Sol, da energia solar, como fonte de energia em suas casas. E aí, o sistema fotovoltaico conectado à rede gera eletricidade, que é injetada diretamente na rede interna de um apartamento, de uma casa, de uma fazenda, etc. E aí, as contas de luz refletem o impacto da instalação da energia solar fotovoltaica. A Pro trouxe aqui dois exemplos, né? Dois exemplos de uma conta de luz de um mesmo lugar. Aqui a gente observa, nesse primeiro exemplo, a conta de luz no momento em que as placas de energia solar ainda não haviam sido instaladas, né? Então, o valor a pagar, R$ 310,35. Após a instalação das placas de absorção aí da energia solar e poder transformar essa energia solar absorvida em energia elétrica, a conta de luz dessa residência caiu para R$ 52,76. Então, houve aí uma economia. A família aí dessa casa passou a pagar, né? Por uma conta de energia mais barata. E aí, a Pro traz agora um desafio, tá certo? Chegou a hora da gente fazer as nossas continhas, os nossos cálculos. Então, observem só. Sabendo que em uma conta se pagou aí o valor de R$ 310,35 e na outra apenas R$ 52,76, aí agora a Pro tem uma pergunta. Quantos reais se economizou no pagamento da segunda conta de energia? A gente volta para as contas aí que a Pro mostrou anteriormente, né? E a gente vai ver quanto essa família teve aí de economia ao fazer toda a instalação das placas que capitam aí a energia do sol. Então, antes, né? Dá para explicar aí esse número, tanto R$ 310,35 quanto R$ 52,76. A gente observa aí a aparição das vírgulas. Isso porque esses são os números decimais. Os números decimais, ele tem como principal característica justamente a presença aí da vírgula, né? Fazendo parte, compondo estes números. No caso dos números decimais, que simbolizam valores que estão relacionados aí ao sistema monetário, a gente precisa entender aí que a parte que está antes da vírgula, né? Corresponde ao valor de reais ou real. É a parte inteira do número. E a parte que está depois da vírgula, a Pro colocou até de cores diferentes para a gente poder observar melhor, corresponde aos centavos e é justamente a parte decimal. Então, a parte inteira representa os valores em reais e a parte decimal representa os valores dos centavos. E aí a gente precisa fazer agora uma operação, uma conta, né? A gente precisa saber a diferença entre uma conta paga anteriormente e a conta paga atualmente. E quando a gente quer saber a diferença, né? Quando a gente quer saber quanto economizou, essa conta aí vai ser uma subtração. Então, eu preciso armar aí uma conta, né? Com a localização correta, né? Com os elementos corretos de uma conta de subtração. E aí, nesse caso, eu preciso me atentar a um detalhe. Eu estou lidando aí com números decimais, onde a vírgula aparece. Então, quando a gente vai fazer a conta, né? Armar aí a conta, como a gente fala, de números decimais, eu preciso me atentar à localização da vírgula. Quando eu armo uma conta com números aí, né? Que não são decimais, eu me atento à localização dos números, observando a posição das unidades, das unidades, das dezenas, das centenas, das unidades de milhar e assim por diante. Fazendo com que cada número ocupe o seu lugar corretamente. No caso dos números decimais, essa preocupação também vai existir. Porque essas divisões, essas classificações dos números, elas também existem para os números decimais. E aí, um ponto muito importante para facilitar, na hora de armar a conta com números decimais, tanto para adição, quanto para subtração, como é o caso aqui, é observar a localização da vírgula. Então, eu vou me atentar aqui, ó, para colocar vírgula embaixo de vírgula. E aí, nessa continha de subtração, onde eu coloquei R$310,35, menos R$52,76, né? Fazendo essa subtração, a gente encontra a resposta de R$257,59. Então, quando a pergunta é feita, ó, quantos reais se economizou no pagamento da segunda conta de energia? A economia aí foi de R$250,59. Mas aí a Pró tem outro desafio. Agora, observando um gráfico, né? O gráfico aí, muito parecido com o gráfico que a gente observa na conta de energia elétrica. E a gente já observou aí que é um gráfico que mede o consumo de energia em cada mês. Nesse caso aqui, né? A gente também já observou que o consumo de energia elétrica é medido em quilowatts hora. Por isso, aparece aqui o K, o W e a letra H, que representa aí quilowatts hora. Observando esse gráfico de coluna, a gente percebe aí, não é? O consumo de quilowatts hora entre os meses de julho e dezembro. E a gente percebe qual mês consumiu mais energia, qual mês consumiu menos. Observando não só o tamanho da coluna, mas também o número que cada coluna representa. A pergunta é a seguinte. O consumo de energia elétrica em uma residência em quilowatts hora de julho a dezembro de 2020 está representado pelo gráfico. Qual o consumo de energia nos três primeiros meses? Então, a gente vai somar o consumo dos meses de julho, agosto e setembro. A operação a ser feita aí é uma adição. Então, 217 mais 190 mais 178. Encontramos a resposta de 585. Outra pergunta. Supondo que cada quilowatts hora custa um real, qual o valor da conta paga no mês de novembro? Então, no mês de novembro, o consumo foi de 182 quilowatts hora. Se cada um custa um real, então o cálculo é 182 vezes 1, que é igual a 182. Nesse caso aí, a resposta é 182 reais. Eu vou pular esse slide. Pronto, diante aí da classificação, da definição e entendimento da energia trazida pelo sol, da energia solar e também da observação de como essa fonte de energia pode nos ajudar a economizar a energia nas residências, a Proconclui a aula aqui, tá certo? E aí você vai dar continuidade com a atividade preparada para você. Tchau, tchau, turma. Tchau, tchau.